Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje um verdadeiro espetáculo de sangue. Acredite ou não, o show de horrores está para começar. Sim gente, tudo isso é da responsabilidade da Classic Line que traz esse clássico do horror aí para as nossas coleções. E é claro que eu jamais ia trazer ele para a minha coleção sem antes vir aqui no canal, mostrar todos os detalhes dessa edição aqui para vocês e deixar esse registro. Então é isso, vem comigo para o unboxing, enquanto eu vou abrindo aqui essa edição aproveita, já deixa aí o seu joinha porque eu tenho certeza que isso não te custa nada e me ajuda muito gente. Então é isso, vamos para o unboxing. E gente, quem conhece esse filme aqui, não sei se vocês conhecem, mas a capa aqui eu já gostei demais, tá? Eu achei genial, eu adorei realmente porque ele faz essa menção como se fosse um cartaz de circo, né? E isso tem tudo a ver com o filme, para quem conhece o filme sabe que isso aqui está tudo a ver com o filme. Eu acho que as artes da Classic Line estão cada vez mais legais, eu sou realmente muito fã desse material gráfico deles aqui porque eu realmente acho muito bacana, gente. Trazendo aí um show de horrores que está para começar, o Espetáculo de Sangue, um filme de Jim Connolly. Aqui nós temos então a lombada dessa edição. E aqui no verso, né, nós temos a apresentação da edição, temos um filme, como eu mencionei, de Jim Connolly. O Espetáculo de Sangue é um filme de 1967 e que traz a história de Monica Rivers, que ela é a proprietária e mestre de cerimônias de um circo itinerante e que faz qualquer coisa para atrair o público. Quando uma série de misteriosos assassinatos começam a ocorrer e alguns dos seus artistas morrem horrivelmente, os lucros disparam, gente. E movida por sua ambição, ela contrata o equilibrista Frank Honks. Impressionada com o bonitão e musculoso jovem, eles começam em um caso que desperta ciúme em seu ex-amante. Quando Dorando é encontrado morto, pouco depois, os outros artistas começam a ficar alarmados, já que, claro, um misterioso assassino está solto no meio deles. E acabam suspeitando que Monica é cúmplice de todos esses assassinatos. Enquanto isso, o criminoso continua a solta e os corpos continuam a amontoar-se, gente. Bom, eu acho que Assassin Office está muito legal. Para quem conhece o filme sabe, né? O quão instigante é o filme e, realmente, assim, vale muito a pena para quem não conhece o filme assistir. O ano, como eu mencionei para vocês, é de 1967, duração de 96 minutos, com legendas em português. E o idioma, acreditem ou não, também está dubladinho. Eu conheço esse filme dublado e que legal que essa edição ganhou também a dublagem. A classificação indicativa é de 14 anos e, como extras, nós temos cartazes e galerias de foto, gente. E para quem sempre me pede aí para trazer essas informações, né, de qualidade de imagem, menu, áudio, enfim. Fica tranquilo que, terminando o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês todos os menus, qualidade de luz, qualidade de imagem e também essa dublagem para você tirar todas as suas conclusões, tá bom? E abrindo essa edição, ela não ganhou luva. Ela tem aqui, olha só que legal aqui o card, né? E aqui, espetáculo de sangue. Gente, se liga, deixa eu mostrar aqui primeiro. Olha isso, gente. A arte gráfica está realmente muito bonita, mesmo. E a cada edição, né? Quem acompanha aqui o canal, que vê todas as edições que eu trago da Classic Line, eu tenho certeza que concorda comigo, que cada edição está mais legal que a outra. Realmente, parabéns, Classic Line. E mostrando a mídia aqui para vocês, ó. Espetáculo de sangue, olha que linda. Crawford. Sensacional, né? E uma das coisas que me chamam muito a atenção, tá, nesse filme, não sei se você que conhece vai concordar comigo, é que em espetáculo de sangue, a maneira como ele aborda o gênero do terror, é de uma forma bem única para a época, sabe? A gente está falando de um filme de 1960, gente, 1967, né? Final da década de 60. E essa forma aí, como... Eu não sei, sabe? Eu acho que é uma forma bem única para a época. Misturando todos aqueles elementos, assim, ó, de horror gótico, com temas modernos, ele acaba proporcionando uma experiência, assim, ó, bem intrigante, tá? E bem surpreendente. Isso é muito legal. Se você não conhece o espetáculo de sangue, eu tenho certeza que se você assistir, você vai gostar e muito, gente. É isso. Foi um vídeo rápido, eu sei, mas está mostrado aí a edição para vocês. E, bom, se você, assim como eu, gosta desse filme, se você gostou dessa edição, ficou curioso pelo filme, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde eu peguei essa minha edição para você trazer essa edição para a sua coleção também, beleza? E se você ficou comigo até aqui, meu, muito obrigada. Parabéns aí à Classic Line também. E eu quero muito continuar esse vídeo com vocês agora nos comentários, então me conta se você conhece o espetáculo de sangue e... ou se ao menos eu te deixei curioso para você conhecer esse verdadeiro espetáculo. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, ó, não esquece, deixa o seu joinha porque isso ajuda demais aqui o canal. Se essa for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se, ative o sininho, porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing. Então é isso, pessoal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, ó. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri